Música Hoje sábado foi para Auriflama conhecer de perto uma fábrica de roupas de tamanhos especiais. Agora com relação ao seu gosto pessoal, que tipo de roupa você gosta? Eu gosto assim, mais solta na parte de cima e mais justinha na parte de baixo. Tá vendo meninas? É o gosto da modelo. Sim, mas as vezes que nem vestidinho, soltinho, algumas com muitas pessoas eu vejo que compram, que dão prioridade, aquelas que tem o elastiquinho, que fica fofinho, disfarça um pouco a barriga. E onde você quer chegar como modelo? Vixe, é muito assim, eu estou conquistando cada dia mais, muitas coisas e tem muito mais assim a conquistar, tipo, mais para a cidade de fora, que nem São Paulo, eu quero muito. Muito bem, vai conseguir. Amém, obrigada. Na verdade eu acho que a moda meio que negligenciava essas pessoas, né? Elas estavam aí, era um mercado que existia, mas não estava dando muito atenção. E agora a gente está olhando para esse mercado e a gente está crescendo. Hoje as pessoas não estão mais com vergonha de usar uma roupa mais moderninha, quem é plus size, usa e fica lindo. Tanto que você vê o nosso modelo. Você consegue se segurar? Não. Porque já que a vida da modelo plus size também é uma ditadura cheia de regras, você consegue se segurar? Chega um lanche, alguma coisa? Não, não consigo, eu como. Assim, não, tira esse lanche daqui, só quero a salada. Jamais que eu faria isso. É difícil. Só evita comer muito, né? Mas comer a gente come, normal. Que gordinha linda, olha que doçura, ela é por excesso de gostosura. Ai, 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 meu Deus, ai meu coração, que fofinha, delícia, que preso. Você não rele nessa porta porque você tem chofer. Ai, que chique. Está aqui. Estou me sentindo uma miss, de verdade. Gente, miss, miss hoje sábado, pode ser? Pode ser. Deixa eu tirar seu cinto aqui, aí. Muito bem. Tiramos o cinto, de segurança. Pegou o cinto, cai a calça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegamos aqui, Giovana. Chegou ao seu destino, Giovana. Muito bem. Como é que foi a carona? Foi ótima, ótima mesmo. Não foi gostoso? Foi muito legal. Sem a chave para entrar, a gente dependeu do Gui, filho da Giovana, para abrir o portão. Gui! 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 Eu não ia querer me matar. O Gui? Não ia nada. Oi, Gui. Olha aí. Tudo bem, Gui? Tudo bem. Olha, só a gente achou que você fosse chegar pelado aqui no portão. Ah, então. É culpa da mãe aqui. A gente deu carona para ela, agora está tudo certinho, já chegou na casa, já está tudo bonitinho. Então está bom, né? Chegou em segurança, dei carona para ela. Tudo de bom para você, viu? Giovana, dá um abraço. Um abraço, uma coisa boa demais falar com você, tudo de bom e parabéns pela sua história mais uma vez. Adorei saber dos detalhes. E também compartilhar isso com vocês. Muito bem. E eu tenho certeza que tudo isso que você falou para a gente ajudou muitas pessoas que precisam dessa aceitação, porque são um pouquinho mais gordinhas. É verdade. Ser feliz é o que importa, antes de tudo. Agora é hora de central do telespectador aqui no Hoje Sábado e nós vamos repercutir o programa da semana passada, quando nós falamos sobre sósias. O que aconteceu? O programa terminou, começou a chover sósia na nossa fanpage. E nós selecionamos alguns para mostrar para vocês em casa, para a gente ver se realmente eles se parecem com os famosos. começando com o Luiz Oliveira. Olha aí, o Luiz Oliveira, ele é de Birigui e ele diz, olha só, que as pessoas confundem ele com um jogador de futebol muito famoso. Vocês em casa, olha só, olha para a cara do Luiz, vocês conseguem identificar com quem ele se parece. Bom, segundo o Luiz, ele é sósia do Paulo Henrique Ganso. Quer dizer que o Luiz parece o Ganso. Põe a foto dos dois aí, do Luiz e do Ganso. O que vocês em casa acharam, hein? Os dois dizem aí que se parecem. Obrigado pela foto, viu Luiz? Tem também a Gabi Junqueira. A Gabi que é da linda cidade de Olímpia. Olha só, a Gabi é bonita, gente. Ela diz que ela se parece com uma famosa atriz. Vocês conseguem identificar? Olha só, a Gabi diz que é sósia da Vanessa Giacomo. Da atriz Vanessa Giacomo. Nós vamos ver as duas aí. Olha as duas só. O que vocês acharam das duas? Elas se parecem ou não, hein? Aí é a opinião de cada um. Tem também a Bruna Garcia de Birigui. Olha a Bruna aí, gente. A Bruna diz que ela se parece com uma atriz muito famosa, só que americana. Que é a Amanda Seyfried. Eu não sei se o nome dela tá certo. Se é Seyfried, sobrenome. Mas olha as duas. As duas realmente se parecem bastante. Só que a Amanda Seyfried é uma atriz americana. E a Bruna Garcia é a cover de Birigui. Muito obrigado por enviar a foto pra gente. Viu, Bruna? E você em casa pode participar da nossa central do Telespectador. É só entrar na nossa fanpage, o endereço tá aí na tela. Deixa um recadinho pra gente. Aí você aparece aqui pra toda a região te ver. Beleza? Nosso tempo por hoje acabou. Hoje sábado volta no sábado que vem. E uma ótima semana pra você. E aí Ah, ah, ah 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 Ah, ah